E assim, Fernando, muito interessante você trazer isso para a gente, porque existe um preconceito, que o TikTok é dancinha, que o TikTok é para adolescente, que a gente não vai prospectar cliente, se a gente tiver uma conta no TikTok, a gente não passa credibilidade, confiança para o cliente, a gente ouve isso constantemente, você trazendo esses números, é aquilo, contra dados e fatos não há argumentos, então você trazendo isso para a gente, fica muito claro, isso realmente deixou de ser uma rede de dancinha, uma futilidade para realmente se transformar em uma ferramenta de trabalho, como antes da pandemia, o Instagram, poucos usavam como ferramenta de trabalho, com a pandemia, sim, virou obrigatório, deixou de ser uma rede social, claro que ainda tem, a gente precisa dessa conexão no Instagram, mas não tinha esse mesmo peso, então você trazendo isso, realmente já muda a nossa visão, a curto e médio prazo, nem a tão longo prazo assim. Tem uma coisa interessante aí, Alê, é que tem uma coisa assim, às vezes o advogado fica travado de produzir conteúdo por causa da opinião de outros colegas, e isso é um fator que preocupa um pouco, porque se a gente está balizando nossas decisões com base na opinião dos colegas, significa que a gente não está produzindo conteúdo para o cliente final, a gente está produzindo para os advogados, daí já não vai dar resultado mesmo. Outra coisa interessante, eu tinha esse mesmo preconceito, eu iniciei 2020 sem nem pensar em TikTok, e aí, em debates com colegas e tal, um grande amigo meu hoje, que é o Gustavo Escobar, recomendo a todo mundo, procure Escobar Advogados no TikTok, ele é maravilhoso, o Escobar, ele mandou um print pra mim, ele falou, Fernando, dá uma olhada nisso aqui, aí um post dele sobre a aposentadoria, que tinha lá 27 mil compartilhamentos, e os compartilhamentos do TikTok geralmente são no WhatsApp, tá? Então a gente está falando, às vezes é um grupo com 100, 200 pessoas, imagina quantas vidas você vai demorar para distribuir 27 mil cartões, né? E aí eu falei, não, não é possível, deixa eu entrar, daí eu entrei na plataforma, comecei a acompanhar o conteúdo, e apareceu um vídeo para mim, de um cara que tem um grupo de imobiliárias, chamada My Broker, que é o Ricardo Martins, ele é de Goiânia. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse cara, ele está abrindo 14 unidades físicas da imobiliária dele em São Paulo nesse momento. Ele tem uma, assim, uma prospecção surreal pelo digital, tá? E ele tem um estilo bem específico de vender imóveis, que ele pega o celular dele, ele entra no imóvel, e ele está filmando, assim, ele põe a mão dele na frente, assim, e ele aponta para o sofá, assim, ele fala assim, e ele fala bem pertinho no microfone, assim, olha só, my dear, olha esse sofá aqui, olha a vista que você tem nessa sacada, imagina chegar no fim da tarde, abrir a sua Heineken, e ele ganhou muito mercado, assim. Aí um dia, questionaram ele lá no TikTok, assim, mas você tem tanto sucesso como você mostra e fala, por que você está perdendo tempo fazendo um videozinho no TikTok? E aí ele respondeu esse video de uma forma que foi um tapa na minha cara, ao mesmo tempo, né? Eu estava lá só de espectador e voltei com a cara roxa. Foi o seguinte, ele falou assim, eu vendo o produto mais caro da vitrine, que é o imóvel de luxo, e o meu cliente, onde ele mais compra de mim, é através do TikTok. Então, se você que está aí perdendo tempo fazendo essa pergunta, você devia estar vendendo o seu produto, porque o seu cliente com certeza está aqui. Se o meu tá, o seu está. Caramba, vou começar a mexer nesse negócio. Primeiro vídeo que eu postei no canal do escritório, um ponto, não, 2.3 milhões de views, e ele está com uns 40 mil compartilhamentos. Então, assim, é muito doido você pensar de que cada 110 pessoas que você vê na rua, uma já viu meu vídeo. e ele está com uns 40 mil compartilhamentos. 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 Obrigado.